Janela Indiscreta, enfim, de 1954, o título original é Rio Window, dirigido por Alfred Hitchcock. 1954, o ano da morte de Getúlio Vargas, foi o ano que foi lançado Janela Indiscreta. O filme retrata a história de um fotógrafo que, após sofrer um acidente e fraturar a perna, está de molho no seu apartamento. E aí, Miguel, ele está muito entediado, porque a gente está falando da década de 50, televisão era muito raro, não tinha internet, não tinha muita opção ali para você estar dentro de um apartamento, num calor escaldante. Aí, o que ele resolve fazer para passar o tempo? Observar a vida dos outros. Observar a vida dos vizinhos. A princípio, sua empregada o critica, sua noiva também, Lisa Carol, que é interpretada pela belíssima Grace Kelly, que está divina, maravilhosa, a futura princesa de Mônaco. Ela interpreta a noiva desse fotógrafo. Então, a princípio, elas criticam... É com Grace Kelly? Grace Kelly. Daqui a pouquinho você vai ver como ela está linda nesse filme. Elas criticam, mas depois acabam embarcando na onda dele, aderindo ao hábito de também ficar ali na janela, observando a vida dos outros. Teve uma nova versão desse filme, não, né? Teve uma nova versão. Ah, agora... Eu não assisti, porque eu sou tão apegada a essa versão... Original. ...que eu não assisti a outra, que é com Christopher Reeves. Mas... E aí, eu vi outras pessoas comentando também que não quis... Não, elas não quiseram assistir a outra versão por apego. Perdeu o sabor, né? Por apego, a versão original. Se eu não me engano, foi na década de 90 o remake desse filme. Mas vamos falar do original, de 54. E elas embarcando na onda ali, observando a vida dos vizinhos, eles acreditam que um vizinho matou a sua esposa e escondeu o corpo. Eles não viram, mas eles acreditam. Eles percebem que a esposa estava, depois não está mais. Aí, eles começam a juntar ali todos os detalhes, que o vizinho está nervoso, que o vizinho saiu com a mala. Então, tudo... No binóculo? No binóculo? Não, porque assim, o vizinho fica em frente. Às vezes, ele consegue ver... É o olho mesmo, é visual, é o contato visual mesmo. Mas, quando ele quer ver detalhe, ele pega a lente da câmera dele. Aqui, ele é fotógrafo, ele pega a câmera, dá um zoom, para poder ver o detalhe ali da vida do vizinho. Aí, eles chamam o detetive, diz que acha que o vizinho matou. O detetive não acredita muito, acha que eles estão ficando loucos. E, depois, eles resolvem investigar o crime por conta própria. E aí, eu trouxe algumas imagens de Janela Indiscreta, 1954. O filme se passa em Greenwich. Esse ator, James Stewart, ele interpreta Jeffries. O Hitchcock, ele mandou construir esse cenário para ficar o mais perto do real. Isso não é pano verde, não. Ele mandou construir. Isso, ali, esse cenário foi todo montado. Como a Globo, né? Isso. Ele dá um realismo e uma liberdade de ângulos, de filmagem ao filme, que é um dos pontos fortes do filme, realmente é o cenário. Grace Kelly, aí, a noiva dele. Ela quer casar, ele não quer casar. Percebe que ele tem um espírito meio aventureiro. E ela é uma socialite. E a gente vai assistindo a vida de todos esses vizinhos ali sobre o olhar do fotógrafo, né? A gente também participa. Porque o que é o filme, né? O que é a TV não deixa de ser uma janela pela qual você vê um outro mundo. Então, nós também fazemos, durante o filme, esse papel de voyeur. E, apesar... Eu tenho um comentarista de cinema no Telecine Cult, Marcelo Janot, que eu gosto muito. E ele disse o seguinte, apesar de parecer que é um tema muito antigo, uma coisa que acontecia em 1954, mas esse tema está mais atual do que nunca. Porque hoje o que a gente mais faz na TV é querer ver a vida dos outros, a vida privada, a vida real, né? De paparazzi. De tantos reality shows. Então, eu concordo com isso que ele disse. O tema está mais atual do que nunca. Invasão de privacidade, né? Invasão de privacidade. Esse, Miguel, foi um dos filmes que faz parte de uma lista chamada Os Cinco Filmes Desaparecidos, de Hitchcock. Porque Hitchcock comprou o direito desses filmes e guardou esses filmes. Deixou para a filha dele, como herança. Alguns dizem que ele não gostava do filme e quis tirar o filme de circulação. Mas, eu acredito que foi um investimento. É famosíssimo, né? Ele comprou o filme e deixou esse filme guardado. E o filme só foi, novamente, disponibilizado ao público em 1984, quando foi relançado no cinema. Ficou esses anos todos guardados. Ficou décadas guardados. Ficou décadas guardados.